O meu lugar é o céu Valeu povo de Deus Valeu meus irmãos O nosso lugar é o céu O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena Tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, dia, dia A cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo Que eu der aqui na terra Mas perto dele eu vou ficar Quero ouvir O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar Sai do chão! Buscar bater, saber pedir E até mesmo suplicar Eu tenho um interesse Mãozinha pra cima! No céu vou morar Eu tenho lugar O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah